Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santa Inês, virgem e mártir, do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Itumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo a maneira de São Marcos nos apresentar o Evangelho de Jesus, encontramos diversas vezes narrativas assim resumidas, nas quais praticamente Jesus não fala e não se descreve exatamente os acontecimentos passo por passo. Mas se fala de uma maneira sumária, resumida. Jesus foi de um lugar para o outro, as multidões vieram, Jesus fazia isso, curou a todos, Jesus mandava que os maus espíritos se calassem. Enfim, são vários os lugares onde o Evangelho de São Marcos apresenta essas narrativas sumárias, resumidas. Nesta aqui, e é bom, claro, que nada fique despercebido, porque não é por se tratar de um resumo que não haja detalhes importantes. O primeiro deles é o fato de Jesus ter se tornado tão conhecido. É extensa a lista dos lugares de onde vinham pessoas para procurar Jesus. Tanto que estas pessoas acabam por gerar certa insegurança. Jesus pede que arrumem uma barca para que ele não fosse comprimido pela multidão, porque as pessoas doentes se jogavam sobre ele para tocá-lo, como diz o texto. Então, uma multidão. O que acontecia com essas pessoas? Vinham de toda parte. Por quê? Porque ouviam falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus é a primeira motivação para que as pessoas o procurem. Ouviam falar coisas maravilhosas sobre ele. O que ele fazia. Sobretudo, o poder de Deus que operava nele e através dele. O nosso coração está sempre à procura de coisas maravilhosas. Nós não vivemos de milagres, mas são as coisas maravilhosas que movem o nosso coração, que nos atraem. Talvez, a nossa reflexão sobre a vida e sobre Deus devesse passar pelas coisas maravilhosas. E, nesse sentido, as coisas maravilhosas não são apenas porque elas são extraordinárias. É maravilhosa uma cura de uma doença para a qual não se conhece o remédio. É verdade. Mas é maravilhosa também uma rosa, uma flor tão complexa, com tanta beleza, com um perfume extraordinário. Tão complexa que, no meio da beleza, ainda tem os espinhos, que nos fazem pensar um pouco sobre como convivem a beleza e, de uma certa maneira, o sofrimento. O maravilhoso também depende dos nossos olhos. Quanta coisa maravilhosa existe e nós não percebemos. Ouvir falar de coisas maravilhosas. Talvez a gente devesse procurar investigar um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas criadas, e, de uma maneira muito especial, sobre as pessoas. As pessoas são maravilhosas. Ou, pelo menos, existe muita maravilha em todas as pessoas. Pode ser que alguma não mexa com a gente, mas com alguma outra pessoa certamente mexerá. Tocará em alguma outra pessoa. Ouvir falar das coisas maravilhosas e voltar-se para Deus. A tirar-se sobre ele, jogar-se sobre ele, arriscar-se. As pessoas querem ter fé sem precisar arriscar-se. Não existe fé sem riscos. A fé é uma certeza sobre coisas que não se vêem. Não é uma aposta maluca. Não é uma crendice. Mas é um conhecimento, uma convicção, baseado naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente experimenta. A fé vem pelos ouvidos de São Paulo. Sim, a gente acredita naquilo que é dito, naquilo que alguém nos transmite. Então, a atitude dessa multidão é um convite para nós, um verdadeiro convite para nós. Depois, uma coisa contrasta. Afinal de contas, os espíritos maus caíam aos pés de Jesus gritando Tu és o Filho de Deus. Mas ele ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Afinal, Jesus deseja ser conhecido? Ou permanece sempre o mistério sobre ele? No Evangelho de São Marcos, o mistério de Jesus aparece praticamente do começo ao fim. São Marcos mostra de maneira especial a humanidade de Jesus. No Evangelho de dias passados, nós ouvimos que Jesus olhou ao seu redor e ficou cheio de ira e tristeza, sentimentos humanos. São Marcos revela um Cristo humano e acentua as qualidades humanas, mas é um ser humano extraordinário, maravilhoso. E sobre ele sempre se perguntam quem é este? Ele sempre provoca essa admiração. E esse mistério de Jesus percorre todo o Evangelho até ser desvendado ou conhecido aos pés da cruz. Quando então o cinturão diz verdadeiramente este era o Filho de Deus. É assim que termina lá no Evangelho de São Marcos o mistério. Jesus é reconhecido por um pagão, um soldado, um centurião, e ele reconhece que este ser humano maravilhoso é o Filho de Deus. Aqui, os maus espíritos caem aos pés de Jesus e dizem Tu és o Filho de Deus. Acontece que o mistério de Jesus só pode ser conhecido pela fé, através da experiência de quem conheceu o Cristo crucificado e compreendeu o papel da sua encarnação, o seu amor pela humanidade, o que ele está realizando. Para quem não se ilude com a glória deste mundo, mas consegue perceber aquela maravilha que está escondida até mesmo na morte de um condenado, deste ser humano maravilhoso. Os maus espíritos não estão fazendo profissão de fé, não estão se convertendo. Estão como que desvendando o mistério de Jesus, como que tirando todo o contexto do mistério. É como se estivessem querendo dominar Jesus. Eu sei quem você é. E isso não interessa ao plano de Deus, não faz parte da missão de Jesus. Jesus quer ser reconhecido por quem deseja verdadeiramente se converter. A nossa proclamação sobre a identidade de Jesus não é um conhecimento racional ou intelectual apenas. É uma verdadeira adesão de fé. E é por isso que o mistério de Jesus vai percorrer todo o Evangelho de São Marcos, como também percorre toda a nossa vida. Talvez será exatamente no momento em que a cruz de Jesus mostra o seu sinal na nossa vida que nós temos a oportunidade de crer de verdade e de proclamar que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos. Dá-nos, ao celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.